O mundo é um parque O mundo é um parque Que roda gigante E a vida gira freio no carrocél Subindo as montanhas Descendo nos trilhos Na direção do seu coração A vida é uma arte Que a gente reparte Em pedacinhos cada emoção Gritando bem alto Cabelos ao vento É sempre uma aventura viver Saber de verdade Que a felicidade Eu posso dividir só com você Vamos em frente Que o amor leva a gente Descobrindo a luz no fim da escuridão Vamos em frente Que o amor leva a gente Pra fazer real a nossa ilusão O mundo é um parque Que roda gigante Que brilha azul na imensidão do céu O mundo é um parque Que roda gigante E a vida gira feio no carrocél E o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e Subindo as montanhas, descendo nos trilhos Na direção do seu coração A vida é uma arte e a gente reparte Em pedacinhos cada emoção Flutando bem alto, cabelos ao vento É sempre uma aventura viver Saber de verdade, de felicidade Eu posso dividir só com você Vamos em frente, que o amor leva a gente Descobrindo a luz no fim da escuridão Vamos em frente, que o amor leva a gente Pra fazer real a nossa ilusão É o, 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 é A CIDADE NO BRASIL 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 Tem toda a galera dançando Treinando, pulando, cantando Batendo na palma da mão E o coração explodindo de tanta alegria Unidos na mesma folia Aqui todo mundo é irmão É gente paz E a galera responde Já não fica tão longe Nosso canto de paz É gente paz E a galera responde Já não fica tão longe Nosso canto de paz Ai como eu vou poder cantar Iô, 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 iá Trazendo toda energia Na melodia a gente vai se encontrar E a esse mundo levar Um pouco de alegria Na melodia a gente vai se encontrar E a esse mundo levar Um pouco de alegria É tão bonito É tão bonito ver toda a galera dançando Brincando, pulando, cantando Batendo na palma da mão E o coração explodindo de tanta alegria Unidos na mesma folia Aqui todo mundo é irmão Se a gente faz E a galera responde Já não fica tão longe Nosso canto de paz Se a gente faz E a galera responde Já não fica tão longe Nosso canto de paz Vamos lá Vamos lá Eu quero ouvir as palmas Assim Bonito Se a gente faz E a galera responde Já não fica tão longe Nosso canto de paz Se a gente faz E a galera responde Já não fica tão longe Nosso canto de paz Vamos lá Se a gente faz E a galera responde Já não fica tão longe Nosso canto de paz Se a gente faz E a galera responde Já não fica tão longe Hoje vai ser uma festa Hoje vai ser uma festa Pôr em Guaraná Muito doce pra você É o seu aniversário Vamos festejar Os amigos receber Mil felicidades Amor no coração Que a sua vida seja Sempre doce e emoção Bate, bate, calma Que é hora de cantar Agora todos juntos Vamos lá Parabéns 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 Hoje é o seu dia Que dia mais feliz Parabéns 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 Cante novamente Que a gente vai viver É big, é big É big, é big, é big, é big É hora, é hora É hora, é hora, é hora Rá, tim, pum Hoje vai ser uma festa Pôr em Guaraná Muito doce pra você É o seu aniversário Vamos festejar Os amigos receber Mil felicidades Amor no coração Que a sua vida Seja sempre doce e emoção Bate, bate palma que é hora de cantar Agora todos juntos vamos lá Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente pede feliz Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente pede feliz Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente pede feliz Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente perde o brilho Parabéns, parabéns Hoje é dia de folia, meu coração quer convidar você Cair na brincadeira, balançar, fazer zoeira com o maior prazer Hoje é dia de folia, meu coração quer convidar você Pra cair na brincadeira, balançar, fazer zoeira com o maior prazer Você que fez meu coração se apaixonar Sonhar, sonhar e ter Pra esse dia pra chegar Leva pro futuro, leva coração Eu quero ver você sair da solidão Leva pro futuro, leva coração Eu quero ver você sair da solidão Leva pro futuro, leva coração Leva pro futuro, leva seven E-oh, e-oh, e-oh E-oh, e-oh E-oh, e-oh E-oh, e-oh E-oh, e-oh Que é comida a você Pra cair na brincadeira Balançar, fazer zoeira Com o maior prazer Hoje é dia de folia Meu coração Que é comida a você Pra cair na brincadeira Balançar, fazer zoeira Com o maior prazer Você Que fez Meu coração se apaixonar Sonhar Sonhei Pra esse dia não chegar Me leva pro futuro Me leva coração Eu quero ver você sair da solidão Me leva pro futuro Me leva coração Eu quero ver você sair da solidão Eu quero ver você sair da solidão É ó, é ó É ó, é ó, é ó É ó, é ó, é ó O show da suja começou É ó, é ó, é ó É ó, é ó, é ó É ó, é ó, é ó O show da suja começou Vamos brincar pra valer Vamos botar pra ferver Que te ver de baixo astral Fingindo cara de mal É nesse pique total Que de repente você vai se entregar e sorrir É ó, é ó, é ó É ó, é ó, é ó É ó, é ó, é ó O show da suja começou Vem ver que a gente tá tão feliz Curtindo o som numa boa Aqui se canta, cansa, pula, brinca, ninguém fica à toa Baixinhos, altinhos, a nossa bandeira é a paz Amor e alegria É ó, é ó, é ó, é ó É ó, é ó, é ó É ó, é ó, é ó O show da suja começou Esteja você onde estiver Meu bem Meu bem Vamos conquistar o seu amor Também O nosso show começa A turma vibrando a peça Entre luzes de cores, balões, serpentinas, termina Toda tristeza É ó, é ó, é ó, é ó É ó, é ó, é ó É ó, é ó, é ó O show da suja começou É ó, é ó, é ó É ó, é ó, é ó É ó, é ó, é ó O show da suja começou Vamos brincar pra valer Vamos botar pra perder Que te ver de baixo astral Fingindo valeu de mal É nesse pique total Que de repente você vai se entregar e sair E aí, ó, ó, ó E aí, ó, ó E aí, ó, ó, ó O sol kete, ó a bumbra, ó E aí, ó, 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 ó E aí, ó, ó Música